Meu povo, mais um vídeo pro canal, vídeo de hoje, na serva 1 aqui, a serva número 1, deu bastante bicho nessa vez aqui ó, top demais, pareceu aqui uns mutum, porcão, a anta muito bonita de dia que passou aqui na serva de dia, e aqui a grotinha aqui ó, a grotinha aqui, onde eles estão bebendo água aqui, e a comida tá bem aqui, onde eu coloco aqui ó, pra filmar isso aqui a comida aqui ó, tá vendo a comida aqui meu povo, aí ó, pra ali tá a câmera, bem ali ó, aí no final do vídeo, vai ter os bichos da natureza, se inscreve no canal, ativa essa identificação lá tá, e apareceu vários bichos top pequenos, e outros bichos, paca, vários bichos da natureza, ficou aqui nessa servazinha aqui, essa aqui é a serva número 1, no final do vídeo, vai ter os bichos da natureza, se inscreve no canal, ativa o selinho lá, e bora pro vídeo, um abraço, tchau e boa noite, bom dia pra vocês. Olha só meu povo, que pássaro bonito, isso aqui é um mutum aqui ó, olha o mutum castanheiro aqui ó, ele chega muito desconfiado, ele é desconfiado demais, ele dá conta, ele chega observando, olhando, aqui ó, muito bonito o mutum, aqui é só um, só que tá desconfiado, ele para ó, ele olha pra tudo, ele observa tudo, aí ó, mutum tá olhando, observando, aí ó, aqui ele fica, olha lá ó, ele tá enxergando, se enxerga de longe, tem uns misto aqui, qualquer barulhinho, o bicho lavou e vai embora, mas é uma ave do mato, muito bonito, é um bicho da natureza muito lindo, mutum, aí ó, parou no tempo aqui ó, ó, deu um passinho, tá piando aqui ó, ó, olhando, ele não tá, não só tá só ele aqui ó, e ele qualquer coisinha que ele vê, ele já fica já paralisado, entendeu, mas é bonito, lindo, 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 muito, top demais, é show um bicho desse, eu acho bonito, aí aqui também vem a anta aqui de dia, olha ela lá, vindo lá, na trilha aqui ó, aqui é uma aguada aqui ó, ela tá vindo, parou, é bem grande essa daqui, não é muito grande, essa aqui é a anta da orelha, da ponta da orelha branca, não tem? Olha a orelha ponta branca aí ó, ela veio, dá uma olhadinha, aí aqui ela vai passar aqui direto aqui ó, aí passando direto, ela passou, aí aqui veio os porcão também ó, e os porcão aí se acasalando, é esses queixada, e esse aqui é da queixada muito valente isso, aí aqui também veio um filhotinho, o filhotinho ficou sozinho aqui ó, esse é um filhote de porcão, ficou sozinho aqui ele ó, aí meu povo, os outros porcão foram embora, só que os outros estão um pouco por longe, aí ficou só ele aí na trilha aí ó, fuçando aí ó, é um filhotinho, aí ó, observa para vocês verem aí ó, ó, ó meu povo, ó, show hein, sozinho na trilha rapaz, isso é um perigo a nossa aparecer aí na hora aí ó, nesse setor aqui tem muita onça aqui ó, só que nessa vez ela não passou aí, mas é um perigo para o bicho ficar sozinho aí, tá sozinho aí ó, isso é um porcãozinho entendeu, um filhotinho de porcão, ó lá, observando aí, olhando, olhando, funcionando lá, comendo, ó lá ó, ó, vocês já observam e rodou, é show hein, o bicho tá até perdido aí, só pode que o outro rebanho tá por aí por perto, se ele tá só, aí meu povo, veio vários outros bichos aqui ó, veio, olha aí, fuçando, aí ó, aí aqui é os coati, aqueles coati, vim tá rebanho de coati aqui ó, um trevesso correndo, isso é engraçado, esses bichos aqui de rebanho, aí ó, veio os coati, veio jacu também, veio vários bichos da natureza, veio muito queixada, veio vários rebanho de queixada, veio, ó, jacu aqui de novo aqui, esse aqui é jacu ó, ó, tem um jacu lá atrás lá vindo e outro aqui ó, e veio outros bichos, veio tamando a bandeira, veio paca na noite, veio vários outros bichos aqui tá, se você gosta aí, se inscreve no canal, dá um like, assiste o vídeo, vai pro vídeo. E aí Obrigado. 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 Obrigado.